Se você gosta de Sakura, se você gosta de Momide, fique com a gente. Hoje estamos no festival Toyota Obara Shikizakura. Bom dia! Hoje estou muito animada, estou indo para a cidade de Toyota, aqui em Obara, Shikizakura, no Matsuri que está tendo lá. Um cenário milagroso, onde você pode ver lindas flores de cerejeira e folhas de outono vibrantes ao mesmo tempo. Atualmente, existem cerca de 10 mil cerejeiras Shikizakura no distrito de Obara e, no outono, você pode apreciar a competição entre suas folhas coloridas. As cerejeiras sazonais florescem na primavera e no outono. No outono, as flores começam a desaboxar por volta de outubro, mas, em novembro, a melhor época para vê-las. O Festival das Cerejeiras das Quatro Estações é realizado em vários lugares da região de Obara. Quem? Bom dia! Bom dia! Como é que você está aqui? Obara, você está aqui! Obrigado! E olha como está lindo tudo isso! Sacurá junto com o Momidio. Olha essa parte aqui, gente, como que está bonito! Vamos descer agora e estacionar o carro primeiro, lógico, né? E vamos andar um pouquinho aqui e vou mostrar para vocês um pouquinho desse parque. Quem já está aqui na frente falando mais que o homem da cobra. Olá, gente! Olá, gente! Você está com o chacinho todo, né, papá? Queria ir, né? É bem próximo de casa, mas é a primeira vez que eu venho nesse parque. Quem esqueceu o celular dele dentro do carro está aqui me pedindo. As cores todas juntas e misturadas. Branca, amarela, vermelha, verde. Veja o melhor dos dois mundos. As folhas de cerejeira de Aite e as folhas de outono juntas. Não, gente, eu tenho que mostrar esse aqui bem de perto. Dá uma olhada. Olha que cor mais linda! O Japão é famoso por suas folhas de cerejeira na primavera e folhas de outono no outono. O que torna difícil escolher quando vir ao Japão. Mas não tema. Aite tem a solução perfeita para esse dilema. Então, se você estiver aqui no Japão ou pretende vir ao Japão, fique sabendo que em novembro a província de Aite é um destino que você não deve perder. Localizada a apenas algumas horas de distância de Tóquio, a província abriga um dos eventos de outono mais fascinantes do Japão, que é esse, o Festival Obara Shikizakura. O festival recebeu o nome de Obara, um destrito rural localizado na área montanhosa ao norte da cidade de Toyota. E Shikizakura, que é um tipo raro de cerejeira que floresce na primavera e no outono. É um lugar encantador. Venha pra cá você também! Além de você tirar belíssimas fotos e ter um dia maravilhoso, olha o que encontramos, barracas. É isso, gente! Tem várias frutas aqui maravilhosas, super doces. Vou aproveitar e comprar algumas. O precinho está um pouco complicado. É uma pera por 1.600 ienes ou duas por 3.100. 1.600 ienes dará aproximadamente 62 reais. E 3.100, aproximadamente 119 reais. Mas olha como é grande, gente! Olha que linda! Nossa! Eu acredito que deve ser muito gostosa! Bom, gente! Compramos pera, compremos essas maçãs. A dona da barraca falou assim que a maçã é muito doce, super gostosa. Já colocamos as frutas no carro. Só compramos agora porque vai fechar as barraquinhas e depois a gente não vai conseguir comprar. Vamos andar aqui um pouco mais. A gente também quer ver esses carros aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, eu conto com vocês no próximo vídeo para continuar, ok? Beijo, gente! Fica com Deus! Tchau, tchau! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.